As polícias civil e militar prenderam um homem suspeito de violência doméstica e evitou um possível feminicídio, feminicídio na região nordeste mineira. Quebradeira aquela lá. O caso foi registrado na cidade de Novo Cruzeiro. É, quem vai contar esse caso pra gente é o Fantônio Pessoa. Que conversa é essa aí, Fantônio? Eu começo até olhando aqui com bem calma esse relato, pra mim não errar no que eu vou anunciar. Mas o que você vê essa quebradeira aí é o seguinte, uma ação conjunta da polícia civil e da polícia militar conseguiu localizar o suspeito no córrego Paudalho, na zona rural de Novo Cruzeiro. Segundo informações da vítima, uma menor, quando, desde que ela possuía 13 anos, ela passou a ter um relacionamento com esse cidadão. E aí o relacionamento dela durou um ano e nove meses, sendo que ela decidiu se separar por conta do comportamento agressivo do companheiro. E a partir daí, ele começou aquela série de ameaças, aquela pressão psicológica com a ação de ameaças. E a partir daí, quando ela deu realmente o veredito definitivo, que não ia mais, ele partiu pra agressão física. E em seguida, ele tentou esganar a menor por três vezes. Ela conseguiu fugir para a casa da vizinha. Ele foi atrás, conseguiu danificar partes do imóvel para tentar entrar. E, em função disso, a polícia militar foi acionada. Conseguiu localizar o suspeito, que foi preso. E veja bem, Nicomedes, ele tem 23 anos. E o histórico criminal dele tem nada mais do que um inquérito policial por estupro de vulnerável por manter relações sexuais com essa menor de 13 anos, sendo que foi localizado na casa da genitora dele, no Córrego Santa Cruz. Ele foi localizado no Córrego Santa Cruz. E com a prisão dele ratificada pela polícia, ele vai ficar à disposição da justiça para que ele passe. Novo Cruzeiro tem aquela equipe multidisciplinar, Nicomedes, para avaliação psicológica, social, aquela equipe multidisciplinar, para avaliar o comportamento agressivo de homens envolvidos em violência doméstica. Por se tratar de uma menor, a vítima, aí a situação fica mais grave ainda, porque tem que ter a participação também do Conselho Tutelar. Então, Nicomedes vai ser feita uma avaliação muito minuciosa do comportamento desse cidadão de 23 anos para ter certeza se ele vai optar por um processo de ressocialização e recuperação ou se ele vai ser em curso nas iras da lei e ficar à disposição no presídio de Novo Cruzeiro. Mas ainda bem que a polícia agiu rápido, hein, Nicomedes? Estava aqui, né, Fontônio? Pode ter evitado um crime mais cruel, né? Feminicídio, por exemplo, né? Obrigado, viu, Fontônio, por sua informação. Paz para Novo Cruzeiro, né? Paz para as mulheres.